Isso aqui é um sonho, isso é um sonho, caralho, eu não acredito, obrigado senhor Campeão invicto do maior Libertadores, caralho, vai tomar no cu, ninguém nunca vai entender o que é essa paixão, essas loucuras, isso é Corinthians Eu sou o Corinthians, é de coração, eu sou o t Andrew, vai ser Kn , já é o campeão, porra Fala fora, é isso?